Olá, meu querido aposentado, aposentada, idosos, pensionistas do INSS. Obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui comigo. Tenha certeza, neste canal aqui, você será tratado com carinho, com respeito, com dignidade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e olha, você tem uma função primordial cidadã e de direitos humanos, neste momento, de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho olhado os comentários desde segunda-feira para cá e muitas pessoas estão comentando Giovanni, voltaram de novo com 14º salário em 2023. Giovanni, estão falando de 14º em 2023. Giovanni, não aguento mais, Giovanni. Então, assim, meu querido aposentado, pensionistas, idosos, preste atenção. Algumas pessoas gostam de colocar assim, ah, o idoso é inocente, o idoso acaba caindo na lábia dessas pessoas. Pois assim, na lábia dessas pessoas, qualquer um cai, porque são ardilosos mesmo, são estelionatários, ponto final, tá? Mas a grande questão não é essa. Quem tem parentes idosos, né, em casa, vovô, vovó, sogro, sogra, sabe do que eu tô falando. Os idosos, eles criam uma relação contigo de confiança. Eles não se relacionam contigo desconfiando. Vou te dar um exemplo. Na segunda-feira, dia dos namorados, a pressão da minha sogra, eu chamo ela de vó, tá? Vovó, beijo, vó. Subiu. E aí, lá vai nós correndo pro médico. Domingo aconteceu, sábado aconteceu, segunda aconteceu, e agora a gente vai tratar, porque a bichinha tá hipertensa. E aí, eu cheguei lá no hospital, a gente fez o cadastro e tal, e aí você fica sentado, esperando o computador mostrar o seu nome e te chamar. Não é assim que faz? Aí, botou lá, é, Juan Gomes, Márcio Azevedo, fica chamando, né? Só que com aquela voz digitalizada, né? Juan Gomes comparecer à sala 2. Márcio Azevedo comparecer à sala 5. E aí, o que aconteceu? Acho que caiu energia, não sei o que aconteceu. Mas a voz lá do robozinho começou a ficar meia preguiçosa. Juan Gomes. Aí, eu falei, vó, já era noite, tá? Já eram as 9, 10 horas. Falei, vó, essa daí tá cansada, né? Essa daí tá mortinha já, tem que trocar o turno. Aí, ela é mesmo, né? Tadinha, deve estar desde cedo. Aí, eu comecei a rir. Ela, o que que você tá rindo, menino? Falei, não, vó, isso é computador. Aí, ela começou a rir. Por quê? Porque, como ela estava dialogando comigo numa relação de confiança, ela nem, eu tentei fazer uma brincadeira pra dar uma descontraída ali, ela nem percebeu. Por quê? Porque o idoso, gente, a galera lá de trás, a velha guarda, ela se relaciona contigo pela confiança. Eu tô falando, é isso ou não é, gente? É isso ou não é? É, pelo menos, é o que eu vivo e o que eu presencio por esses anos todos que me relaciono com idosos, né? Então, pautado nessa relação de confiança, cai também aqui. E quando a pessoa chega aqui e aí vê uma pessoa de terninha e gravata, simpática, uma menininha e tal, bonitinha, simpática, pá, 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 a pessoa acaba caindo. E vou te falar, meus amigos, minhas amigas, tá, vovô, vovó, até eu se deixarem falando dois minutinhos comigo, eu acho que eu, enfim, eu aceito o empréstimo consignado, eu pago. Me dá um link que eu aperto. A verdade é essa. E diante dessa situação, eles viram o décimo quarto como a grande sacada. E aí, agora, eu quero ir direto para o décimo quarto. Eu queria trazer essa reflexão com vocês pra vocês entenderem, porque tem muita gente estigmatizando o idoso, dizendo que o idoso é burro, dizendo que o idoso é otário. Eu ouvi comentários, eu li comentários aqui assim, dizendo que, ah, pô, idoso dá mole, pô, não consegue ver que é... Não, gente, o idoso, ele tem princípios, e o princípio baseado nessa relação de confiança é muito forte com o idoso. É muito forte, é muito forte. Então, eu queria trazer essa reflexão, e aí a gente vai direto para o que te interessa. Na verdade, o que eles te fazem? Qual é o gancho aqui? Eles te falam do décimo quarto, e logo em seguida te enfiam o empréstimo consignado. E você, que está cheio de empréstimo consignado aí, dá uma conversada com a Thaís da Copa Revisões, gente boa, gente de confiança. Vou deixar depois aqui no primeiro comentário fixado o link para você passar um zap para ela aí. A gente teve live essa semana. Eu acho que quinta ou sexta-feira a gente vai ter outra live aqui com ela. Não para te fazer empréstimos, para retirar empréstimos do seu contrachete, retirar desconto de associação, RMC, RCC e tudo mais. Beleza? Olha só, gente. Bom dia, meus queridos, minhas queridas, o Washington, Renata, o Diono, Valmeira, o Wellington, Zilda, Edna. Beijo todo mundo. Me queres, meu querido amigo. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Vamos lá, Edith. Vamos lá. Obrigado, dona Edith. Beijo para a senhora. Vamos lá, gente. Eu quero falar com vocês, só para vocês entenderem o seguinte. O idoso aposentado, gente, ele está apertado de grana. Então, ele vai lá pegar o celular dele, vai lá no Google e vai digitar. Não vai nem botar o zerinho ali em cima, vai botar 14 salários. Né? É 14 salário. E aí, quando ele coloca, olá, Gi. Hoje, você não é invisível. Você está aí, meu irmão. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço para você agir. Tamo junto, Caco. É o Caco, pô. Tamo junto, Caco. Um abraço, meu irmão. Então, gente, a pessoa digita isso no Google. E quando digita isso lá no Google, o que vai aparecer? Vai aparecer o projeto de lei, certo? Algumas perguntas, inclusive sobre 2023, e vídeos. E aí, está aí. Está aí para quem quiser ver. Acaba de sair pagamento do 14º, depois do 13º. Isso há uma semana atrás. Acaba de sair pagamento do 14º, depois do 13º. Duas semanas atrás. Surpresa! 14º sendo liberado em alguns dias, talvez. Mas a capa ali já é de estudo. Saiu no jornal. Ela saiu no jornal um mês atrás. Então, vai ficar nisso daqui. E isso já vai desde 2020. Desde 2020. E é sobre isso. E é sobre isso que eu quero te explicar. Olha só. Volta aqui para mim. Eu entrei no mundo jurídico com 16 anos. Minha esposa veio hoje fazer exame. veio fazer exame aqui no centro da cidade, me acompanhou. E a gente está até... A gente fica lembrando disso. Poxa, amor. Caramba, 16 anos eu tinha. Ela é um ano mais velha que eu. Ela tinha 17. Lá por meados de 97, 98. Estamos aí, né? Porque a gente foi comemorar o dia dos namorados ontem. E aí... Esse tempo todo, gente. Não me peça para fazer a conta aí porque eu já me perdi. Mas 16 anos vivendo do mundo jurídico. Porque eu... No segundo período da faculdade, ou seja, um ano de faculdade, eu larguei meu emprego e fui estagiar, meu irmão. Fui viver do direito. Fui estagiar dentro das comunidades no Rio de Janeiro e fui trabalhar com o INSS, com aposentado, com pensionista. Foi... É essa a minha trajetória. Já estou indo aí 40 para 42 anos. Agora, hein? Mês que vem, hein? 42. 4.2, hein? E aí, gente? Eu posso te falar um pouquinho da minha experiência no mundo jurídico e no direito previdenciário. Eu acho que eu não vou falar que, ah, não, eu posso falar da minha experiência em respeitar idosos. Não, isso é básico de qualquer um. É uma questão de educação. Se o mundo existe, se a gente está aqui hoje, é porque os idosos fizeram parte deles. E estamos aqui. Então, essa é a questão. E aí, eu quero te mostrar, olha só. Presta atenção. Eu vou tentar aumentar o máximo aqui. Olha só. O que trata esse projeto? Presta atenção. Porque eles falam olha, o projeto PL 4367 de quando, gente? De 2020. Pandemia. apresentação, ó. Desde agosto de 2020, eu falo pra vocês. Isso é mentira. Desde agosto. E briguei sozinho. E apanhei sozinho também. Olha só. de forma excepcional, fica criado para os anos de... De forma excepcional, fica criado para os anos de 2020 e 2021. De forma excepcional. O que acontece? Eles ficam. Eles ficam te mostrando isso o tempo todo. e você fala, nossa, projeto de lei. Vai sair. Não vai, gente. De forma excepcional, fica criado para o ano de 2020 e 2021. E não saiu. E não vai sair. E não saiu. Eu trouxe aqui o Milton Dantunes, que participou lá do Quarteto Fantástico. Ele disse aqui pra vocês, pediu perdão. Pediu perdão pelos erros, pelos equívocos. Quarteto Fantástico. Ele falou, olha, me perdoa, gente. Eu me equivoquei em alguns pontos, mas estou aqui para compensar e lutar com vocês. O 14º não sai. É uma mentira quem disser para você que o 14º sai. Você precisa, aposentado e pensionista, de uma vez por todas, entender isso. Você precisa entender isso. é igual a conversa com a minha avó. Eu falei, avó, estou brincando. Aquilo ali é um computador. É computador, avó. Não é, gente. Pode ficar tranquila. Ah, é. E é mesmo, rapaz. É computador. Aí foi me dar um tapinho assim. Aí ficou rindo pra mim. Então, assim, a gente precisa ter esse choque de realidade. Tá? Precisamos. nós precisamos ter esse choque de realidade. Vocês entenderam? Entenderam, gente, isso? Então, vamos voltar pra lá porque eu quero te mostrar um negócio e te provar aqui que isso foi apenas para ganhar seu voto. Por quê? E ganhar muito dinheiro e vender muito empréstimo pra você. Olha só. O projeto, olha aqui, ó. Desde o dia 18 de agosto de 2022, olha aqui. A apresentação de requerimento pra quê, gente? Do deputado Ricardo Silva. Requer a instalação imediata da comissão especial temporária. Esse requerimento é balela. E aí é tão balela, é tão mentiroso que, olha só, em agosto de 2022, ele pediu a instalação imediata. Imediato são quantos tempos? É quanto tempo? Já vamos pra agosto. Daqui a dois meses também agosto de volta. Um ano? Imediata, gente. Isso aqui fez o deputado Ricardo Silva ganhar a eleição. Tá lá. E por falar em a eleição, a eleição foi dia 30 de outubro. E por falar em ganhar a eleição e a eleição foi dois meses depois disso, cadê outros requerimentos do mesmo deputado? Cadê a luta desse deputado? pra fazer isso andar? Me diga. Me diga. Por favor, gente. Por que que eu tô insistindo nisso daqui? Porque, assim, é uma atrocidade o que estão fazendo com idosos e aposentados. Sabe por quê, gente? Porque eles estão numa situação tão enforcada. Por quê? venderam pra eles que ia sair décimo quarto salário. Não! Faça empréstimo! Faça empréstimo na minha financeira. Faça empréstimo! Décimo quarto no final do ano 2020. Ganharam muito dinheiro em 2020. Não! Faça empréstimo! Décimo quarto em 2021. Ganharam muito dinheiro em 2021. Não! Faça empréstimo! Décimo quarto em 2022. Ganharam muito dinheiro em 2022 e se elegeram. Tanto o Pompeu de Matos quanto o Ricardo Silva. E estamos em 2023. Cadê? Cadê qualquer tipo de movimento nesse sentido? Gente, eu já provei pra vocês que pra que décimo quarto tivesse saído teria que lá em 2020 ter entrado no orçamento da União e não entrou em 2020 no orçamento da União. Não entrou em 2022. não entrou em 2023 e não vai entrar em 2024. Vocês já estão vendo o orçamento sendo discutido. Não vai entrar. Então não adianta não adianta você achar que vai entrar que vai sair. Eu sei que é uma esperança sua e eu acho que a esperança mais concreta e que muitos idosos e aposentados e pensionistas estão fazendo é retirando empréstimos ilegais. retirando descontos ilegais dos seus empréstimos. E é isso que a Thaís propôs. Eu falei, olha, eu não vou conseguir lutar. Esse décimo quarto é uma mentira. Eu não vou conseguir lutar contra esses caras aqui. Eu estou sozinho lutando e gritando no deserto. Tem uma frase de uma libertária de escravos que ela disse o seguinte. dão a ela, dão a autoria a ela. Fala o seguinte, eu libertei mil escravos, mas eu teria libertado dois mil se os outros mil soubessem que eram escravos. Infelizmente, pessoas estão sendo idosos. Por favor, você jovem, adulto, por favor, dá uma olhadinha, conversa com seu vovô, com sua vovó, com sua mãe, com seus pais sobre isso, seus tios, sobre isso, se eles estão consumindo esse tipo de conteúdo porque estão sendo escravizados. Deixa eu falar aqui para vocês, idosos aposentados, saiam desses grupos de WhatsApp, saiam desses grupos de WhatsApp que ficam falando para vocês, ó, acabei de postar um vídeo, vai lá agora assistir. Olha, acabei de postar um vídeo, tem que assistir agora. Se não comentar, vai ser excluído do grupo do WhatsApp. olha, é, você, vou, e aí, o que que eles fazem? Fala, vou sortear 50 reais, e aí, um João, uma Maria que ninguém conhece vai lá e ganha 50 reais. E, os aposentados são enclausurados nesses grupos do WhatsApp, escravizados para dar audiência, clicar nos vídeos e manter a audiência deles ali. Não faça isso. muitos idosos aqui já me pediram, Giovanni, faça um grupo de WhatsApp para a gente acompanhar e ir no vídeo direto. Olha, eu prefiro ficar refém das notificações do YouTube do que te fazer refém. Eu não vou fazer isso. Mas, Giovanni, você tem algum grupo? A gente tem um grupo do Telegram com quase 10 mil pessoas lá, se eu não me engano. Mas é um grupo livre. Se você entrar lá, você não vai ver eu te obrigando, mandando você assistir o vídeo. Não, você não vai ver eu falando nada. Lá é livre, liberdade total. E é um grupo mais voltado para a just postulante e tudo mais. Então, meu querido, meu querido, minha querida, aposentada, pensionistas do INSS, por favor, entendam de uma vez por todas. Estamos indo para 2024. Estamos já chegando em agosto de 2023. ou agosto de 2021, 2020, isso foi em 2020, 2020, 2021, 2022, 2023. Quatro anos, praticamente, te escravizando, te enganando, mentindo para você e te endividando. A gente vai conseguir, ainda esse ano, se libertar dessas amarras de uma vez por todas. te digo, eu te digo, olhando nos seus olhos, não existe décimo quarto. Não seja mais escravo dessas falsas notícias, desses estelionatários e estelionatárias. por favor, você está com dificuldade com isso? Converse com o sobrinho, com o neto, com o seu filho. Converse com eles. E se não bastasse, o que está acontecendo, gente? Muitos golpes. Tem gente relatando nos comentários aqui o seguinte, Giovanni, estou recebendo desses canais links para clicar ali, pagar pix, não sei o que, eu estou todo enrolada. Então, começou um negócio mais agressivo ainda. E o final disso tudo é cadeia. É estelionato, eu já falei isso aqui com vocês. Tá? É complicado, olha, idoso aposentado. Eu sei, e aí, gente, eu quero que vocês entendam, espero que quem é mais jovem aqui, entenda isso. Por favor, o idoso aposentado, ele não é frágil, ele não é ignorante, ele não é burro, como alguns dizem, é otário. Não, gente. Ele tem princípios e a relação dele é baseada na confiança. É baseada na confiança, no afeto, no respeito. Ele confia, ele tem carinho, ele tem respeito. O mínimo que ele espera que as pessoas tenham com ele é confiança, carinho e respeito, pô. Não é que eles vão ficar, ô, tô ligado. Não, sei o quê, papá. Quem fica assim é criminoso, é estelionatário, é bandido. Não, tem que ficar ligado, que não sei o quê, que papapá. Não, gente. O idoso vem pra cá pra se informar e ser respeitado, ser amado. E olha, vou te falar, meu querido idoso aposentado, aqui você é respeitado e você é amado. Você vai ter sempre a informação verdadeira. E eu quero te pedir isso. Ainda está na dúvida, Giovanni, mas eu acho, porque eu vi fulano falando, eu acho que vai sair. Por favor, converse com o seu, com o parente seu, com a sua filha, com o seu filho, com a sua sobrinha, com a sua neta, com o seu neto de 13 anos. Ele vai dar uma olhadinha, ele vai falar, ih, ih, vovô, ih, vovó, ih, tio. mete o pé, que isso daí é laço. É assim que fala. Entenderam isso, gente? Tá? É importante a gente sempre lembrar e trazer essa memória, essa conversa, primeiro, pra gente, porque assim, sabe o que foi criado? Giovanni, a culpa não foram, não foi os malandros, estelionatários, estelionatários mentirosos aqui do YouTube, não. A culpa foi do idoso que acreditou nisso. Poxa, gente, depois de tudo que essas pessoas ganharam, endividaram os aposentados, enfiaram empréstimo por tudo quanto é buraco do idoso do aposentado, eles criam uma narrativa de que a culpa é do aposentado, pessoal. É sério? A gente vai bancar isso aqui de que quem foi bobo foi idoso, aposentado? É sério? É sério que a gente vai bancar isso? Não, né, gente? Não. Por favor, por favor. Tá? É... Gente, espero ter esclarecido, espero que a gente possa, aos poucos, diluir esse tipo de conversa, diminuir, na verdade, esse tipo de conversa, pra que... e que a gente consiga conscientizar, sabe? Às vezes a gente tá com a escama no olho. E eu vou te falar, eu conversei cinco minutos com alguns desses e quase me convenceram de que o negócio ia sair mesmo. Queria até dar dinheiro pra... Queria até ajudar financeiramente, fazer um Pix pra ajudar eles irem pra Brasília. Tem noção? O negócio é estreito, meu amigo. E a gente não pode agora... Bom dia, Giovanni! Nem falem desse cara, é verdade. E olha, a gente não pode agora criminalizar o idoso aposentado. Eu fiz essa live aqui pra isso, pra te esclarecer isso, pra te dizer isso, te dizer, né, idoso aposentado. Te amo demais. Vovô, vovó! Amo vocês, tá? A voz, gente, tá... tá em pertença. E aí eu fico pensando, é quantos aí hipertensos já notícia dessa, né? Dinheiro na conta agora. Vai sair. No meio da pandemia, dinheiro tá na conta, aí vai no banco, pega a pandemia, pega a Covid e morre. Não, gente, vamos parar, vamos viver um novo tempo. Vamos viver. E é assim, gente, se plantou, vai colher. Eu sei que muitos aqui te fizeram mal. E, cara, eu sei, querido, querida, que mentiram pra você. eu sei que te enganaram. Eu sei que te enganaram. Todo mundo sabe o mal que te causaram. Sabe? Dói. Dói. Eu sei que dói. Eu sei que... você talvez até se culpe. Poxa, como é que eu pude acreditar nisso? Agora tô todo endividado, tô toda endividada. Mas, olha, a culpa não é sua. Creia nisso. A culpa não é sua e não foi sua. Você é bom. Você é boa. Tem coração de ouro. Tenho a certeza disso. Vale todo o respeito, todo o carinho dispensado a você. Você é amada, você é amada, querida, querida. E esses que fizeram esse mal contra você vão pagar. E... não há bem que não chegue nem mal que dure pra sempre. Vai passar. Você vai conseguir retirar essas dívidas. Conversa com a Thaís. Por favor. Clica no zap aí. Vou deixar no primeiro comentário fixado. Troca uma ideia. Oi. Olha a dona Mercedes. Dona Mercedes. Ô, dona Mercedes. Ô, querida Mercedes. Bom dia, minha querida. Ela clicou no link, gastou um dinheiro, entrou num golpe. Falei, ó, vai na delegacia. Vai na delegacia. Tá? Pedro de Piracicaba. Manda aí, gente. Fala aí de onde vocês estão falando que eu vou mandar beijo pra todo mundo. Eronildo, meu querido. Meu querido, olha, eu tô endividado. Nove linhas. Nove linhas. Vamos lá, gente. Depois eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado da Thaís, tá? Até aqui nos ajudou se nos sustentou, né? Seu nos sustentou. Querida, vai superar essa. Esse sorriso aí é lindo, viu, dona Mercedes? Beijo pra ti, querida. Beijo pra esse povo lindo. Olha, um abraço e até nossos próximos vídeos. Tá bom, gente? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.